O time, junto daqui, time Meu amigo, a ponte já tá full A ponte já tá full negro já, véi Eita, caralho Olha a borracha Começou a pancadaria Nossa, no meio já tá o frevo já Ali no meio já tá o frevo O frevo tá cantando Nossa, aqui é bom pra gravar essa ponte, né? Bora aí, bora aí Meu amigo O pau tá quebrando Ó, eu vou pegar o carro aqui Não é pra chegar lá na ponte, tá? Eu cair longe, não vou Não, não, é só não atropelar ninguém Chega perto da ponte e coloca o carro Não atropelar ninguém, não Bora aí Meu amigo Caralho Olha essa ponte, véi Meu amigo O pau tá quebrando A borracha tá cantando Olha só É o clube da luta Ó, o cara tá indo pro carro aqui, ó Tô tentando ficar de olho nele Bora aí, bora aí Tô tentando ficar de olho nele Se ele tá no carro Galera, não pode sair da ponte não, galera Fica na ponte todo mundo, pô Não sai da ponte não A intenção é treta até morrer mesmo Treta até morrer Que nem homem Meu amigo Olha o pau quebrando Olha o pau quebrando Os caras tão pulando Pra não morrer Os caras tão pulando na ponte Tem um monte de cara se rastejando na ponte, ó Olha o Jesus quebrando os caras na porrada Olha o Jesus quebrando os caras na porrada ali, véi Olha o Jesus como é que vai Caralho Caralho, filho Jesus é Muay Thai, filho Ó o pau quebrando A galera correndo A chibata cantando Tiago com dois dias Tiago com dois lotas de carro Já vai ser que cada de todos agora Agora é sério, galera Tiago não jogou com nada mais não A de todas as partidas Já foi um Vai matar todo mundo, viado, ó Meu amigo A pancada aí no começo foi massa, pô Deu pra gravar a pancada aí é massa Menor DBZ tá de carro Clube da luta Hein? Menor DBZ Mas tá tranquilando? Ou só chegou aqui de carro e largou o carro? Eu nem vejo esse cara Onde é que tá esse cara? Ah, tô vendo, tá ali na frente Não, pô Não, ele tá só chegando de carro Eu já largou o carro já, ô ninguém O Pro ProBlow tá pegando Tá, não tá socando só Sei que ele ia pegar a arma Ô Lulão, ô Lulão, ô Lulão Nossa, o que que essa galera vindo aqui, véi? Nossa, o que que essa galera vindo? Tem uma galera chegando ainda Tem uma galera chegando na luta agora Olha essa galera aqui Eita porra, tá chegando a galera Vai cruzar de frente A chibata cantando O que que tem mais na ponte? Olha Olha Onde Lute, véi? Meu Deus Cai, cai, cai Ô Lulão, Lulão caiu Lulão caiu Gente, amo todos vocês Beijo, Duda até gosto Ah, agora ela mandou luz O que eu falei Caralho, chegou um time agora A borracha tá cantando Meu amigo Olha o treta comendo aqui É só murro na cara Dedo no olho O que que tá cantando? Vamos ver quem vai ser o que Vamos ver quem vai ser o que Vamos ver quem vai ser o último Que vai ficar vivo Eita Ó o pau quebrando Eita porra Meu amigo Caralho Caralho, o Mutante chegou Nossa, o Mutante Enfiou o dedo no olho do cara, mano Que isso, véi? Ó o cara caiu lá embaixo Ó o Mutante socando o cara ali, véi Ih, o Mutante caiu também Olha o Mutante, olha o Mutante Olha o Mutante, olha o Mutante Olha o Mutante, olha o Mutante Tá correndo Vai porra, seja homem, porra Vai pro pau, caralho Vai o Mutante correndo Vai lá embaixo da ponte Meu amigo Ó os caras tretando aqui, ó Ó o Luiz, o Thiago Tá tretando também Ó Mutante, você caiu, mano? Viu, amigo? Epa, nego de arma Nego de arma Quem tá de arma? Não, não Escutei tiro Escutei tiro Eu não vi Então vem Ó o John PC quebrando os caras Não morro ali, ó Ligou o Tec-Tec O Saiba também tá ali É o Bugado Bugado tá de arma Bugado tá de arma Anota aí, ó Bugado Beleza Bugado É um lixo Bugado morreu pro Gabriel Lixo, mano, é um lixo Anota Bugado e Thiago com dois ossos Mano, olha o pau quebrando aqui, véi Olha o pau quebrando aqui, véi Que isso, meu irmão É combate Olha o Ricardo Olha o Ricardo Onde se meteu, véi Mano, sabe o que que isso aqui me lembra, galera? Não sei se todo mundo sabe Ou se alguém não sabe Mas tem um negócio na internet Que chama Eu esqueci o nome, cara É um combate medieval De verdade Os caras usam armadura, espada e tudo Só que não tem a parte que corta Essa espada é tipo Como se fosse Sem Papelão Não, ela é de aço mesmo Só que ela não é de cortar Ela é de bater De tonelar o cara E se você cair Se você cair, você morre É 15 contra 15 7 contra 7 Era a vida real mesmo É tipo um UFC combate Só que com armadura Ué, o bagulho é muito top, mano Na moral Depois eu vou passar um vídeo aqui Pra vocês verem, pô Depois Qualquer dia desse É um combate medieval Muito louco, mano É muito louco É tipo UFC Só que de combate medieval, tá ligado? Os caras usam machado Na hora que vocês começaram Vocês falam Vou lá no Desforja Lá ver o negócio Ver o que tá acontecendo Chacau Chacau tá de arma Tá de arma Anotado Nossa, olha aqui o finalzinho A treta tá comendo Olha a treta comendo aqui, véi Olha o Ricardo Olha o Ricardo, véi Olha o Gabriel Olha o Gabriel derrubando todo mundo Olha o Gabriel Caralho, derrubou 3, 4, 5 Caralhá, véi Olha esse Gabriel, véi O ótimo, moleque É o pó de freitas, véi Caralho, vai derrubar mais um Tá dando em todo mundo Agora vai morrer Agora ele vai cair Tá com 10 de vida Caralho, fi Lá vem o Gabriel O Gabriel voltou Deu um murro de direita Murro de esquerda Olha o Gabriel O moleque tá voando Chegou por trás Derrubou mais um Que isso? Olha o Gabriel Como é que vai, moleque? Derrubou mais um Caralho, esse Gabriel, véi What? What the fuck? Olha esse Gabriel aí Regaçando geral Agora tomou Caralho, mas foi guerreiro? Foi guerreiro demais O Gabriel, mano Levou ali uns 5, 6 ali No mínimo Eu quero ver o último Que vai ficar vivo na ponte Quem tá fugindo da ponte É baitolo Eu quero ver quem vai ficar O último vivo na ponte Ó, o Sérgio Marins Tá aliadão Tá lá na frente Tá esperando só Todo mundo morrer Pra ele vir pra ponte Não, tô vendo os caras Que tão na ponte de verdade Gabriel, o que é mito Ficou até Não saiu da ponte Na hora nenhuma Olha o pó quebrando Olha o Jesus 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 tá enfiando a porrada Jesus tá enfiando a porrada Na galera Olha o cara correndo Jesus Jesus pulou Jesus Jesus pulou Ah, mas ele anda na água, pô Ele anda na água Ele anda na água Caralho Caralho Essa foi foda Em vez de tacar em cima da ponte Não, tá rolando a treta aqui na ponte Espera, tá o Pará, SLP O Pro Bro O Alex TH A Chibata tá cantando Vamos ver Olha só O burro tá comendo O burro tá comendo Vamos assistir É o final Nossa, o Alex tá com a vida full, véi Olha o dinâmico chegou O dinâmico chegou Chegou agora o Juan também O Sérgio Marinho tá com vida O Sérgio Marinho chegou Ah, o Sérgio Marinho chegou É biada Ele tava esperando todo mundo morrer Pra ele poder vir Baitou Aí é fácil Olha lá, já vai cair Chegou, vai tomar em um segundo O cara caiu da ponte Meu amigo A tenta tá cantando aqui, ó Todo mundo se batendo Caralho O Jack tomou Ficou um joelhado na cara ali, véi Tomou só um e caiu Que estilingada que foi essa, meu irmão? Nossa, olha o gol Olha o gol O Natan chegando Olha o Wolf Olha o Wolf Olha o Wolf Olha o Wolf como é que vai Tô chipuletado na galera Olha o Wolf Corre na trase do dinâmico O dinâmico tá correndo do Wolf O Wolf Vem carro arrombado Lá vem o Marco Lá vem o Marco Lúcio de carro, hein É possível, meu irmão Mais um arroba de carro Olha o Alex Tch e o 7-7 Se eu vou ouvir brigando Vai morrer Meu amigo A treta tá louca ali Tá chegando um cara Na frente dele Ele vai morrer Vamos ver Vamos ver como é que tá A treta aqui, ó Sérgio Marins Tá brigando aqui com o Ricardo Olha o Ricardo O Ricardo tá vivo ainda, porra Olha o Ricardo Vai, Ricardo Representa o Ricardo Representa o Ricardo Volta lá, Ricardo Seja homem Representa, porra Isso que é time, ó Um defendendo E um parado Vamos ver, vamos ver Olha o Ricardo Lá vai o Ricardo O Ricardo vai com sangue no olho Olha como é que vai o Ricardo Já preparou ali Fechou o punho Fechou o punho Vai socar No meio da boca Acertou, hein, Ricardo Acertou no meio da boca, hein, velho Tem que ser assim, porra Ó, vai dar uma Pô, já deu uma no Marco Tomou nas costas Tomou duas nas costas Três nas costas Vixi, o Ricardo Tá tomando as costas Tem que ser esperto Tem um cara seguindo Não pula, não Seja homem Não pula, não Nossa, vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar Olha o Ricardo correndo Vai tomar Você tomar mais uma na era Ih, o cara mudou o foco O cara mudou o foco O cara mudou o foco Lá vai Rian Rian tá focado no Ricardo também Olha o 7x7 Vai dar Tum Nossa, só no joelho O cara deu um murro no joelho Que isso Se trouxe Central City Calma, acabou o treino ainda não, filho Central City? Tá rolando porrada Central City Não, vem pra ponte Vou ficar na ponte Vou ficar na ponte Isso aqui eu vou Eu vou postar isso aqui como vídeo Deixa eu ver a hora aqui da live 3 e 3 Deixa eu colocar aqui Porque eu vou postar isso aqui como vídeo Lá no canal A galera que saiu nessa live aqui Vai ficar tudo como vídeo Aí, galera Eu tô mostrando o nome de todo mundo 3 e 3 Tá live Hashtag 51 de Knives Hashtag 51 de Knives É o clube da luta, meu irmão É a borracha cantando Jesus tá voltando com uma panela God aí Mas tá com pouca vida Olha o drogado Vai tomar um hit, drogado Vai cair Pode ir panela, né? Hum? Não, pode ir Pode ir panela Jesus tá de panela Onde ele tá? Ele tá no carro Tá indo pra aí Fica vendo Vai tomar um hit só Ele vai morrer Ou ele tá com a vida cheia? Tá com a vida cheia De curulho Faz o daí Pau quebrando Ô, valeu pela doação, Zaque É nóis Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá amarrado Que tiro foi esse? Mas não vou usar não Que tá amarrado Ele não vai usar não Matou Matou Aê, nóis Ale Pau quebrando, pai Pau quebrando, pai Dá pra fazer os oidrops Ele tá batendo com a mão Não, ele largou já Tá, não Só tá equipado Só vai Só quero ver a borracha cantando O Biel correndo Jesus Ó, o Biel correndo Jesus Corre não, Biel Não corre, Biel Acerta Jesus na sua vida, Biel Deixa Jesus entrar na sua vida, Biel Vai te fazer uma oração Corre de Jesus Corre de Jesus não, Biel Nossa, o 77 Olha a briga O Didi quando o 77 Meu amigo Tomou-lhe uma Tipo letada Olha, chegou o Assassin's Clayton Assassin's Clayton lá Roupa do Assassin's Clayton Pulando Nossa, que murro na nuca, velho Caralho Você vai morrer pro gás Meu amigo, eles não nem aí Eles querem se matar na porrada Isso que é Meu amigo, olha a treta Quem tá vivo ainda? Juan, King, 10 Ixi, parou Jesus deu uma Jesus deu duas Jesus bate no ídol, hein Jesus bate no ídol, foi Vai Vai brincando com Jesus Vai brincando com Jesus Olha só O pau quebrando Nossa, vai dar só uma Meu amigo passou no... Olha Jesus Olha Jesus Que soco na lata Que Jesus deu, velho Que isso Que tiro foi esse Meu amigo, Jesus é só um, velho Que soco foi esse Que soco foi esse, viado Peraí, o cara pegou a motinha E o R viador Viador, viador 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 Que isso Jesus tá ali, ó Ó, Jesus contra dois Vamos ver Esses caras são tão bons Que eles tão... Nossa, nas costas, Jesus Olha Jesus Por trás do inimigo, Jesus Nossa, Jesus deu uma Olha, Jesus é Viu, Jesus Esquivou e... Tum Mas não tira o vidro dele Não tira o vidro Pois é, deu um rumo Mas não tomou um rumo Que estranho, né O que será que Jesus Deu arrancou o vidro do cara? Deu porque... Vai lá pra cima Lá vai Jesus Jesus tá na sede Jesus tá com a sede no pote Olha lá, como é que Jesus vai Parece que ele até corre mais Com os outros Ih, os caras é amigo É um time É um time ali, ó O Biel e o... E o Nantan Ele é time, pô Olha só Jesus contra... Jesus contra assassinos Clayton Jesus contra assassinos Clayton Caralho, o Nantan tá correndo O Nantan tá correndo Mas a galera tá atrás Ih, ele tá com a arma na mão Ele vai morrer Ele tá com a arma na mão Ah, o carro vai ficar pegando o carro, mano Sério? Porra, mas é viado mesmo, né, véi? O cara entrou no mesmo carro aqui O cara entrou no mesmo carro aqui Ah, foi o Biel Foi o Biel Biel e o Nantan aí, ó Biel e o Nantan Vou anotar o nome dos dois Vai ficar os dois na próxima Não, mesmo assim Tá viadado demais Não é pra pegar carro não, porra Pode anotar Biel e o Nantan E o Alex e a gato também, pode? Quem? Alex tem a gato, ó Não, por quê? Ele pegou o carro pra fugir Ou ele tá vindo pra treta? Pegou o carro pra fugir Agora é barbeiro Capotou da ponte Não, mano Não é pra pegar carro Pode tapar o nome aqui cá Olha o Jesus Olha o Jesus como é que vai Com sangue no olho Olha o Jesus como é que vai Olha o Jesus como é que vai atrás do cara Rapaz, Jesus tá com sangue no olho Olha o Jesus como é que vai, filho Olha o Jesus como é que vai Com sangue no olho, filho Olha o Jesus como é que tá indo, filho Caralho, parece que ele corre mais com o cara, velho Ah, o cara já pegou o carro, quer ver? Ah, não pegou não Olha o King 10 é homem, porra King 10 é homem Deu o alé, voltou Vixe, complicou pro Jesus agora Chegou mais três Ih, tem um cara com arma ali Ih, tem um cara com arma Ih, deu um soco no Nantan O Nantan tomou o muro de Jesus Meu amigo Vai pegar o carro, velho Todo mundo brincando Olha o Alex na sofrência Ah, o Alex tá onde, velho? Só falta sete Só falta sete Vamos ver O Alex tá subindo ali em cima, velho O Alex tá subindo ainda, velho O Alex tá com muita pouca vida Olha, vão todos morrer pra safe Vão todos morrer pra safe O Gás vai pegar todo mundo Tá todo mundo no encontro de Jesus Ah, o Alex vai morrer agora O Alex vai cair já, ó O Nantan tá aqui Jesus também Meu amigo É uma treta doida Eles vão recuperar a vida O Alex já foi pra bala Olha o Tunger drop Ele caiu na ponte Nossa, o Zer drop Cara, tudo junto Ali em Station, velho Vamos ver o que ele não vai aprontar agora Ué, Jesus matou um cara? Já tava, já tava morto Ele tá subindo Eu compitei a dois Nossa, o cara tá aqui na casa, ó Na tanque, ó E esse na tanque com arma aí? Que viagem é essa, Dodio? Ele não tá usando, não Ele só equipou Por que ele fica andando com arma? Ele só equipou Nem o Biel Mas é pior, pô Ele não consegue correr O cara dá murro nele, porra Ah, é Peixe dele, né? Meu amigo Nossa, mas isso vai demorar Isso vai demorar infinitamente Pra acabar, velho Nossa, o King vai pegar por trás, ó O King vai pegar o cara por trás Fica olhando Vai dar um murro só O cara não viu o King, ó O King tá atrás dele, ó Vai dar um murro só no Marcos Fica olhando Agora que o Marcos vacilar e parar O King vai dar só uma na nuca Punga Quer ver? Só uma cotovelada Não, ele vai pra fora da dor ou coisa Se ele for pra fora, ele morre Deu o olé Tá correndo, o moleque é brabo Moleque Tira o chinelo pra correr mais Fica de rapariga Tira a vaiana Pô, parece que o cara de trás Fica com o Michael da frente, porra Olha isso Olha isso Opa, olé Olé Tá igual touro bravo Tá igual touro bravo É só na porrada, galera Só na porrada Esse mod aqui Olha onde Jesus tá Olha, Jesus Lá vem Jesus For vida Nossa, Jesus Ele tá descendo dos céus A volta de Jesus Olha a volta de Jesus A volta de Jesus A volta de Jesus Ele vai pegar ajuda Jesus usou a bênção Olha aí, ó Ih, o Natan também tá full Natan também tá full Olha, vai trocar Olha, Jesus soltou uma Trocão Tô trocando Jesus, Natan Olha só, Natan tá correndo Jesus tá atrás no vácuo Jesus tá na cola Dá bem bel também Nossa, Jesus tá correndo muito, olha Nossa, Jesus já chegou arrumando Já chegou arrumando, Jesus Ele bebeu o frutinho Ele bebeu o frutinho Ih, o Marco tá lagado O Marco tá lagado Cara, é o Biel Olha o Biel R contra Jesus E o Marcos morreu Ó, Biel Tomou uma Biel tomou uma Biel tomou duas Biel tomou três Que isso? Jesus tá dando sequência Jesus tá dando sequência Biel já correu Biel já perdeu pro Jesus Olha o Gays Olha o Gays Olha o Gays Nossa, olha o Gays Olha o Gays Olha o Gays Ih, o King já era O King 10 já era Vai morrer pro Gays Vai morrer pro Gays Não vai dar tempo dele correr Não vai dar tempo dele correr Um, três, dois, um E pfff Passou É Jesus contra dois Jesus contra dois Jesus contra dois Morreu Nossa, olha a vida de Jesus Como é que vai Meu amigo Momentos finais da batalha Aqui do UFC Campal Aqui em Battlegrounds UFC Campal Battlegrounds Jesus tá correndo Jesus tá subindo a montanha Vai pedir a ajuda do pai Só vai Jesus subindo a montanha Ih, foi muito mais lindo, Biel Nossa, agora lascou, Biel Agora lascou Jesus tá correndo Mano, agora é safe e fecha Jesus não vai ter pra onde ir Eu quero ver É só na mão, Dudu Dudu, é só na mão Só na mão Eu tô de espectador A gente tá na sala privada É Ué Opa Natan O Natan tirou em Jesus O Natan traiu Jesus, irmãos Jesus Jú Obrigado.